Fala aí galera, beleza? Bem vindos a mais um vídeo e hoje eu gostaria muito, muito de agradecer a todos que puderam se inscrever no meu canal Porque a gente bateu a meta de 250 inscritos, isso é incrível, incrível mesmo E olha, ter 250 inscritos é fenomenal cara, eu realmente agradeço de coração a todo mundo que se inscreveu Só que aí eu deixo uma meta nova, a meta é 300 inscritos, será que a gente consegue bater 300 inscritos antes do final do ano? Cara, eu realmente espero que sim, realmente espero que sim mesmo E continuando aqui, o meu computador ainda não voltou do conserto Quem assistiu aí o vídeo que eu deixei no começo, no topão do canal, que era rumo a 250 inscritos E por que sumir de novo? Quem assistiu já tá ligado, meu computador quebrou, ele tá no conserto Eu esperava que, antes do último vídeo de Shipticon, eu já estivesse com o computador de volta Mas não foi o caso E eu ainda tô com o meu notebook antigo, né? E os únicos jogos que ele aguenta é o The West Então tem muito The West aí no canal Vou gravar muito mais, enquanto aí o meu computador não volta E as playlists, né? Eu tava dando uma olhada aqui Cara, a playlist de The West é, de longe, a que tem mais vídeo, né? 58 vídeos, cara, isso é incrível Eu gosto muito do jogo Quem não conhece, cara, vai atrás, cria uma conta lá No jogo, tem as batalhas de forte e tal, tem os eventos que são incríveis E tem também, é, é, Shipticon, né? Que eu tava trazendo Mas, infelizmente Não tem como gravar Mas assim que o computador estiver de volta Eu vou gravar Shipticon Vou continuar trazendo o The West Da mesma forma É, pretendo trazer algum outro jogo Eu ainda pretendo terminar, né? A série de Zombie Catchers Eu tava fazendo as gravações Mas como o computador quebrou Né? Todas as partes de gravações Que eu tinha feito Ficou lá no computador Eu quase perdi tudo, né? E assim que o computador estiver de volta Eu vou terminar, tá? Falta muitos poucos episódios Vou terminar sim Realmente é uma série que tava enrolando muito aí Vou, pretendo trazer lives também É Mas aí fica Pra um outro vídeo Esse vídeo realmente é só Pra agradecer É, muito obrigado, cara Muito obrigado E agora com essa nova meta De 300 inscritos Eu só dependo de vocês, né? Vocês que Vocês que me seguem Vocês que me assistem Se vocês se inscreverem Vocês já estão me ajudando muito Vocês comentarem Ó Isso dá uma motivação muito grande Deixa um like Que o YouTube Ele olha o like como Ah, esse cara gostou do vídeo Então eu vou Mostrar Outros vídeos Pra você E para outras pessoas também Então Já ajuda bastante Se você puder compartilhar também Eu realmente agradeço de coração E é isso Vou sacando fora Valeu Tchau Tchau